O Airbus A320 da Egypt Air transmitiu mensagens automáticas apontando fumaça a bordo antes de cair na última quinta-feira no Mediterrâneo. A confirmação foi dada neste sábado por investigadores da aviação civil francesa, enquanto prosseguiam as buscas por novos fragmentos do avião. O chanceler francês Jean-Marc Ayrault se reuniu com parentes das vítimas e em seguida fez um pronunciamento no qual não descarta nenhuma hipótese. No momento em que falo com vocês, examinamos todas as hipóteses e não privilegiamos nenhuma. Nosso objetivo é duplo, solidariedade com as famílias, mas também transparência em relação a elas sobre as circunstâncias do desaparecimento desse avião. Mais de 36 horas depois da tragédia, objetos pessoais dos passageiros e destroços da aeronave foram encontrados 290 quilômetros ao norte de Alexandria. O avião viajava de Paris ao Cairo com 66 pessoas a bordo.